Olá, tudo bem? Tô de volta aqui no canal e eu vou desenhar junto com vocês agora. Eu vou fazer uns vídeos de desenho, ensinando a desenhar algumas partes. Primeiro eu vou falar, sabe o quê? Olha o que eu achei aqui em casa. Essa revista aqui de anime, eu sei que tem muita gente que gosta. Então nós vamos aprender juntos. Eu vou ver se eu consigo fazer vários vídeos aí, ensinando a criar as partes aí, né? A gente começa do rosto, depois do corpo, do anime. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu já tenho aqui. Eu já estou com o meu sketchbook, que é o meu caderno de desenho, ó. É onde eu tenho aqui alguns desenhos que eu faço. Tem um vídeo no canal aí falando sobre os sketchbooks, que eu gosto de deixar tudo reunido aqui. Mas você pode fazer o seu caderninho aí do jeito que você quiser. Você pode pegar algumas folhas, dobrar o meio, grampear, costurar, fazer de várias formas. Se quiser que eu ensine a fazer um caderno aí bem legal, é só deixar aí no comentário, que depois eu faço outro vídeo explicando. E me conta se gostou também. Vou mostrar aqui o que eu vou utilizar de material. Você pode usar qualquer lápis que você tiver. Eu vou usar esse daqui. Esse lápis meu, ele está muito pequenininho. Ó, aí eu comprei esse negocinho aqui, que chama extensor, que é isso daqui, ó. Olha o tamanzinho do meu lápis. Então, assim, quem faz o desenho é a gente mesmo, né? Como meu lápis é pequeno, aí eu vou utilizar aqui, nesse vídeo, pela primeira vez, esse extensor. Que aí eu coloco o lápiszinho aqui. É pra gente aproveitar os lápis. E aqui você aperta e fica um lápis grande. Olha que legal. Então, vou usar esse lápis aqui pra desenhar a borracha e umas filetinhas que eu tenho aqui, tá? Então, fica ligado aí, que agora, mão da obra. Prepara o seu material, uma folha. No vídeo, se você não conseguir ir acompanhando junto comigo, você pode ir parando o vídeo, voltando, fazendo aí no seu caderno. E depois, se você quiser mandar o seu desenho pra mim, eu vou deixar aí o meu contato na descrição. Compartilhe também com seus amiguinhos. Quem sabe a gente não monta uma turma linda aí fazendo desenhos bem animados. Então, vem comigo! Então, vamos fazer o desenho? A gente vai começar pelo rosto. Com o lápis aí, com a mão bem levinha, você vai fazer um círculo. Tentar fazer ele o mais redondinho possível, ó. Bem de levinho, tá? Aí, depois, você vai fazer um... Dividir ele ao meio. Como se fosse uma pizza aí. Você vai dividir em quatro partes, tá vendo? Em quatro partes. Uma, duas, três, quatro. E aqui ficou uma metade pra cima e uma metade pra baixo. Aqui na metade de baixo, você vai dividir ao meio de novo, tá? Então, dividiu ao meio de novo, fez uma linha. Essa linha aqui do meio, tudo bem de levinha ainda, tá? Vai ser a linha da sobrancelha, ó. Vai ser a linha do olho, onde vai ficar aí o nosso olho. Então, vou deixar só marcado aqui. Nessa de baixo, onde o círculo tá passando aqui, vai ser o nariz. E agora, olha só, a gente tem uma metade aqui, tá vendo? Agora, a gente vai duplicar essa metade pra baixo. Mais ou menos o mesmo tamanho aqui. Pra gente fazer uma linha, ó. Vai fazer uma linha aqui, pra você fazer o desenho desse rosto... Passando aqui pelo lado da testa e fazer o desenho do rosto aí, que ele é bem pontudinho, né? Ele tem um desenho mais ou menos assim. Então, depois a gente vai... Essas linhas aqui, por que elas têm que fazer devagar? Porque a gente vai apagar essas linhas depois, que ela serviu pra você medir o seu desenho aí. Tá? Então, eu vou apagar aqui... A linha... E fazer o nariz aqui. A gente pode ir apagando essa linha. Aqui embaixo, ficou uma outra metade. Então, nessa outra metade aqui, a gente já pode fazer a boca, ó. Que é um tracinho no meio e um embaixo. Então, pra fazer o olho dele, né? A gente fez um pouco a sobrancelha aqui. Agora, pra fazer o olho, vamos tentar achar uma expressão aí, que ele fique bravo, né? Talvez a gente junta um pouco a sobrancelha aqui. Né? Quando você junta a sobrancelha, ela fica mais perto, você deixa ele com... Mais bravo aí, né? No caso, fica meio zangado. Quando você tá bravo aí, você franza a sobrancelha, né? Então, é legal, às vezes, olhar também a sua expressão no espelho e tentar desenhar, né? Então, agora aqui, eu tô fazendo o olho. Ó. Aí, a gente faz pra cima e aqui, fazendo essa anatomia do olho, pra fazer a bolinha aqui. Deixar um branquinho, que é o brilho. E a gente pode colorir aqui a pupila, tá? E deixa o outro aqui, pra você colorir também a pupila, que é o branco do olho aqui, né? Então, lembrando que na primeira parte, eu pedi pra reforçar aqui, olha, a parte de cima. Você pode fazer isso com o lápis, ou depois, com a própria canetinha. Como eu tô usando o lápis aqui, bem forte, eu já tô fazendo com o lápis mesmo. Eu lembro que ele ficou com uma cara aí, meio de bravo. Então, é por aí. Aí, agora, eu vou fazer aqui o cabelo, tá? Esse cabelo, eu vou fazer um penteado aqui, bem legal. O nariz, né? Ele vai dar a direção aqui da orelha, ó. Tá vendo? A orelha, a orelha dele vai pegar na direção do nariz. Aí, você tem aqui o pescoço. Então, pra gente fazer agora o cabelo dele, que é um cabelo que aqui a gente tem o ponto central, né? Onde pode sair aqui, olha. Ele tem a ponta fina, depois ele faz tipo isso. Aí, vai a outra ponta aqui. E aí, você pode fazer do estilo que achar melhor, né? Lembrando sempre aí que tem a ponta mais fina. Ou não. Então, aqui, eu vou fazer um cabelo que eu vou tentar voar, sai ele pra cima aqui, ó. Não sei nem se existe algum personagem com esse cabelo, mas eu achei ele bem legal. Foi com o cabelo meio de fogo aqui. Tá vendo? Ó. Ficou com o cabelo bacana, hein? Ficou com o cabelo aqui bem de fogo, tá vendo? E eu vou colorir com o próprio lápis mesmo. Esse cabelo, porque o que que eu tava mostrando? A gente trabalhar os contrastes, né? E aí, na hora que você colorir, você pode deixar algumas partes no cabelo sem colorir. Porque vai dar a impressão que é o brilho, né? Quando bate o brilho, é porque tem a luz aí. Então, vamos fazer... Tentar colorir tudo aqui. O vídeo, ele vai ficar bem grande. Mas, pra você ir acompanhando aí, porque a ideia é você que estiver assistindo aí, desenhar junto. E fazer do seu jeitinho aí. Então, eu tô colorindo com o próprio grafite. Ó. Quando eu vou colorir, eu vou fazendo os movimentos circulares. Esse lápis grosso, ele é um lápis que ele tem uma numeração que é do 6B pra cima. Então, por isso que é um lápis que ele fica forte, bem preto aqui, na hora de colorir, né? Bem escuro também. O grafite espalha bastante. Então, fica bem legal. Porque o pigmento dele vai espalhar melhor aí. Vai soltar mais. Não é um lápis tão seco. Por isso que eu tô conseguindo colorir. Mas, se você não tiver, você pode usar o lápis de cor preto mesmo. Né? O lápis de cor que a gente encontra aí. Em todos os lugares. Então, tô quase acabando aqui. Se você, na hora de colorir, ver que tá borrando muito o seu desenho, você vai pegar uma folha de rascunho e vai colocar, olha, debaixo da sua mão. Pra proteger. E colorir sempre na direção, com movimentos circulares. Mas, ao invés de colorir riscado assim, você vai colorindo, olha, em movimentos circulares. Que aí, não vai dar o risco, tá vendo? Olha, movimentos circulares. Então, esse estilo de desenho, ele é um desenho que ele é bem característico aí. Com esses traços, né? Não tem uma anatomia real. Mas, ele também exige aí, né? Um desenho de proporção e, principalmente, do próprio estilo que pede aí os desenhos de anime. Então, aí, depois você pode apagar. Eu já podia ter até apagado antes essa borracha aqui, que tá manchando. Tentar achar uma borrachinha boa aí, pra não manchar os seus desenhos. E a gente tem aí o nosso amiguinho prontinho aí, como nossa primeira aula de aquecimento aí, né? Em breve, vou colocando mais aí, pra gente aprender outros estilos. Se você gostou, comenta aí pra mim, compartilha, curte, se inscreva no canal, toca o sininho. Todas aquelas coisas aí que vocês já sabem, né? Porque quanto mais gente assistir o canal, quanto mais pessoas tiver acesso, mais eu consigo colocar esses vídeos gratuitos pra vocês irem assistindo aí. E eu também mais fico motivada a fazer esses vídeos. Então, aproveita, se tiver alguma dúvida aí de material, tá? Alguma dúvida de qual, algum material que eu utilizei aqui, é só me perguntar. E pode me seguir lá no Instagram também, Dani Brito Estúdio. A dica que fica é para vocês aí, olha, trabalhar esses contrastes, né? Que é fazer umas linhas mais grossas, outras linhas mais escuras. Trabalhar aí as linhas que você tem a linha de construção primeiro, né? Com a mão leve, depois com a mão pesada, porque o desenho, ele é feito em camadas. Então, quanto mais você vai aperfeiçoando, no início o desenho parece que não vai ficar bom, né? Até eu tava achando que esse aqui não ia ficar legal. Mas você tendo carinho com ele, você tentando olhar os erros, começando a desenhar com a mão mais leve, você consegue ir arrumando o seu desenho pra ele ficar aí do jeito que você pensou, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e beijos de Dani!